Meu nome é Randall, tenho quase 20 anos de grafite, posso falar que eu sou um cria aqui do São Mateus de Movimento, porque eu vim como um visitante para conhecer e acabei me entregando, me integrando no grupo, e a partir daí a gente foi desenvolvendo várias atividades relacionadas com grafite, e aí uma das iniciativas que manteve esse movimento foi a Favela Galeria, a Galeria Só Aberto, começou como Galeria Só Aberto, e depois a gente fez um espaço físico, que é a Favela Galeria, que tem as obras de outros artistas, e isso envolve também um intercâmbio de artistas, tanto internacional quanto nacional, amigos, parceiros, que a gente começou a criar uma proporção de galeria, ampliando na comunidade, deixando mais colorido, trazendo a autoestima para a quebrada, acaba ficando mais bonito, pessoal que vem, gosta bastante, inclusive abriu outros caminhos, que é a Tour, né? Então a gente tem uma Tour, que o pessoal, algumas são pagas, algumas não, mas é o que manteve também o projeto, porque tem gastos, tem aluguel, tem que ter tinta para pintar, nem sempre tem um apoio, então a gente, cada vez a gente coloca do próprio bolso, para fazer acontecer, para poder continuar o projeto. E também uma das coisas que também linka com isso, são as oficinas, né? A gente deu uma retomada, a gente sempre fez oficinas, mas hoje a gente está com uma grade legal, tem várias atividades para as crianças, para os jovens, para os adultos, música, desenho, capoeira, então são várias atividades que agregam para a gente manter esse movimento, né? E expandir, porque depois não vai ser mais nós, vai ser outros. Então eu também me sinto que eu sou uma outra geração, um resultado do projeto, né? Foi um visitante, um aluno, hoje eu sou professor aqui do espaço, então... E tem outros alunos que hoje estão trabalhando com grafite, está dando aula, está nos museus, então isso mantém a gente satisfeito com o resultado de algumas pessoas que participaram com a gente, e hoje estão aí, vivendo de cultura, vivendo de arte, escrevendo projetos e agregando nisso tudo, né? Então gente, essa obra aqui, ela foi feita através de um projeto com o Sesc, que se chama Sesc Verão, né? E aqui teve a participação do Val, do Opere, né? A gente faz muitos trabalhos juntos, então aqui ele fala um pouco do Hip Hop, né? Pode ver que tem ali os integrantes, o MC, o B-Boy, o DJ, e o grafite já se representam por si só, né? E aqui nesse personagem a gente representou um B-Boy, que usa aquelas boininhas e tal, aquela blusa, que é como se fosse da Adidas, né? Com as listrinhas, que é padrão dos B-Boy da antiga. Um projeto feito junto com o São Mateus de Movimentos e o São Na Praça, do Sesc. E é muito legal isso, porque a gente faz os trabalhos juntos, né? Então acaba virando uma coisa só, cada um tem um estilo, mas a gente acaba juntando isso e vira uma coisa só, né? Isso que é legal que a gente conseguiu chegar nesse nível. Porque muito artista tem ciúmes da arte, não quer que ninguém chegue perto, ninguém interage, faz aquela coisa ali blocada e já era, ninguém pode mexer. E a gente meio que desconstruiu isso, eu acho que a arte é isso, né? A gente tem que desconstruir, expandir, acertar os desafios, pra conseguir uma coisa, fazer uma coisa que a gente nunca fez. Essa é a nossa missão, fazer uma coisa diferente. Bom, as minhas motivações, desde criança, o meu irmão ele desenhava muito, né? Então eu já comecei pelo desenho. E depois eu conheci o skate. Então eu ficava mais na rua. A pichação, né? A pichação tem uma influência muito forte no grafite. A maioria dos pichadores, todos gostam de arte, de grafite. E inclusive até na estética das letras, que eu faço hoje, tem influência na pichação. Então eu acho que tudo foi agregando, essa foi a minha inspiração. Vivência da rua mesmo, né? E aí a gente, depois eu fui, eu e meus amigos, a gente foi vendo que não valeria tanto a pena ficar se arriscando. Fazendo ilegal, fazendo, se arriscando, correndo o perigo de tomar um enclave, ser preso, pagar multa. Então a gente começou a direcionar mais pro muralismo. Fazendo, né? Não perdendo a essência do grafite de rua, né? Que tem ali um estilo que a gente sempre teve. Então a gente trazendo isso pro contemporâneo, pro mundo mais, mais não, né? Porque a pichação também, ela entrou na arte contemporânea. Embora seja um crime, é invasivo, a pichação é um protesto, né? É uma forma de você, é uma voz. E a arte também, o grafite, dependendo da forma que você coloca pras pessoas verem. Você pode se expressar. Então, também foi uma forma de eu me expressar. A arte foi uma das coisas que também eu fui colocando pra fora. Me ajudou muito, né? Então, pra mim, não entrar pra vida errada, a arte foi um grande escape. Muitos amigos morreram, foram presos e a gente tá aqui. Então, eu falo que a arte, a cultura, ela tem esse poder de resgatar a gente, né? Que é periférico, que vive numa sociedade agressiva, cheia de preconceito, cheia de muitas coisas, violência. Então, a arte é uma forma também de a gente passar o que a gente tá sentindo, reivindicar coisas. Se não fosse a cultura, o movimento, a gente não teria nada disso. Muita coisa a gente também fez no meio ambiente aqui, no riozinho aqui, revitalizou através. Aí, o pessoal vai ver, ah, mas quem é você? Por que você tá pedindo isso? Aí, o pessoal vê o que a gente tá fazendo, o pessoal acredita mais. Fala, não, pô, eles estão fazendo um movimento legal. Então, por que a gente não pode fazer, né? Então, através de muito diálogo, reunião. Isso é um coletivo. A pessoa tem um potencial ali, a gente une isso e vai atrás. Isso que é uma das motivações também pra continuar. Olha, eu me inspiro muito nas letras, né? No estilo de grafite, mas, ao mesmo tempo, eu misturo também com elementos da natureza. Eu gosto muito de fazer realismo, porém, não é o meu estilo autoral. Mas, eu faço quando é comercial assim, eu gosto de fazer fotos, essas coisas. É uma das coisas também que me ajudou bastante nessa área financeira de fazer... Nem sempre a gente tá ganhando dinheiro, né? Grafite não é dinheiro. Tem projetos, grandes projetos, grandes coisas. Mas é isso que você falou. O que inspira, às vezes, nem sempre é a grana. É ali o que você tá dentro de você. Então, se eu não fizer o que tá dentro de mim, o que eu quero fazer... Não alguém, tipo, pedindo, ah, faz isso, aquilo... Isso, pra mim, já fugiu do grafite. Acho que o grafite é... O inspirador, pra mim, é fazer o que tá, o que eu quero, né? O meu trabalho autoral mesmo. O que tá envolvido nisso, nas letras, no abstrato, elementos da natureza, paisagem, né? Paisagismo. Gosto muito de colocar na minha arte. Bom, a minha relação com o São Mateus do Movimento Favela Galeria... É... É o grafite. Eu organizo alguns murais. Eu dou aula aqui no São Mateus do Movimento. É... Organização, projetos. Então, eu tô sempre ali nessa... Nesse diálogo, nesse grupo. Pra tá desenvolvendo essas atividades relacionadas a isso. E é muito importante pra mim, através disso, Vem várias coisas, né? Não que a gente tá esperando. Mas a gente... É... Tudo que a gente faz com coração, com amor, ali com dedicação... Pode ter certeza que vai ter um retorno muito bom. Cada mural que a gente vai fazer, cada arte... É um desafio. É um estudo também. E assim, eu faço muito também no freestyle. Freestyle é quando você faz no free. Não tem sketch, não tem esboço, não tem nada. Faz na hora ali. Vai construindo, olhando de longe. Vai marcando. E aí, vai construindo conforme que você disse. Conforme a estética do lugar, do muro. Então, às vezes, tem uma janela. Em vez de, sei lá, deixar aquela janela sem nada... Já aproveita e faz uma casa com a janela. Aí, aquela janela que tá no muro já faz parte da arte. Eu acho que isso aqui... É um desafio maior, assim, de a gente aproveitar o máximo espaço, que foi o que você falou. Então, eu fiz um grafite agora, esse fim de semana, que tinha uma caixinha de luz, uma lâmpada na parede. Então, eu fiz com que aquilo tudo fizesse parte da letra. Então, tipo, meio que camuflou essas coisas. Parece que a luz era da letra, a caixinha de luz era uma parte do quebra-cabeça ali da letra. Então, é mais ou menos isso. Interagir com um espaço, né? Encaixar a arte na estética do muro ou da janela. Mais ou menos com esse caminho. É, eu acho que são duas... Com certeza, né? É bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, muita gente quis tatuar o que eu faço na parede. Então, isso agrega, né? Porque acaba sendo uma tatua única e nem vai ter igual. E mostrou pra mim que, tipo assim, as pessoas gostam. Pra fazer na pele o que eu tô fazendo na parede. Aí, fala, ah, mas tá escrito bone. Não, pode fazer. Pode fazer bone mesmo. Então, tipo... Legal, pra mim foi legal. Aí, tem o Quinho também, o parceiro que faz também. Hoje em dia, ele faz só trabalhos dele. É, arte dele. As pessoas tão mandando ver a pele. Só a arte dele é autoral. Não é aquele desenho que você vê na internet. Fala, ah, vou fazer uma estrelinha. Vou fazer um ursinho. Não. Pois é. Então, o grafite... Ele acabou agregando muito na tatuagem. Nessa coisa de ser diferente. De ter uma linha ali de grafite na pele, né? É muito... É bem estiloso. Tem muito... Muita gente que... É lá fora, né? Você vê que tem umas tatu que tá bem... Bem no estilo da arte urbana. Do grafite. Então, ela acaba agregando tudo, né? Vira uma coisa... O... É na pele, né? É na pele, né? O grafite no muro, mas a tatuagem na pele. Então, só isso a diferença. Mas o contexto... Acaba agregando mesmo, assim. Quando fala de grafite, né? De estilo. Poxa, mano. Pra mim, assim... É... Uma coisa que eu tô mais em contato foi as obras, né? Os grafites. Apesar de ter vários que... Estão descascando. Precisa renovar e tal. Mas a gente tem como meta renovar esses grafites. Mas outra coisa também... É... A interação da comunidade, o diálogo. Você vê que as pessoas vão entendendo mais, aos poucos, o que a gente tá fazendo. Muita gente não entendia. É... O diálogo melhorou muito nesses anos, né? É... Também ali, ó... No Riozinho, através de muitas reuniões, diálogo. É... Não só eu, mas também tem outras frentes que estão nessa frente de... Melhorar a quebrada... No sentido do meio ambiente. Então isso também foi muito legal. Acho que foi uma coisa mais legal que eu já vi. Que foi separar ali... Tem uma nascente ali, natural. Do esgoto. Então hoje tem... Tá tudo canalizadinho. Apesar de o pessoal ainda continuar jogando lixo. Então acho que é uma outra missão nossa também de... Tá conscientizando o pessoal dessa parada do meio ambiente, né? A gente também usa a arte como ferramenta. E também tem projetos futuros. De arquitetura. A gente tem uma pracinha aqui também. Que ali era... Pessoal jogava lixo pra caramba. Não era nada ali. Hoje tem uma pracinha. Tem uns banquinhos. Tem árvore. Então é uma coisa que... Também proporcionou aí. Né? Eu acho que foi uma das coisas legais que aconteceu. Fora assim do... Do grafite, né? E aí depois da reforma vem o grafite. Então tá tudo acho que agregado, né? O monotrilho... Pô, eu fiz uma pergunta pros amigos que moram ali e usam mais, né? O monotrilho. Ele falou que foi revolucionário. Porque... Pra ir até o centro ficou mais fácil, né? Ficou mais acessível. É... Embora... Prejudicou um lado ali. Quem anda de carro, o trânsito. Principalmente ali na parte do... De Guatemi ali. Ali travou tudo. A obra, né? Tipo... Tá muito difícil ali passar de carro. Mas é temporário. Com uma melhoria. Então vai melhorar muito o acesso. Quem usa mais transporte. Estudantes. É... Pessoal que usa mais. Então é... É revolucionário. É bem... Bem útil, né? Foi bem... Foi bem legal. Coisa que melhorou. Assim. Tem muita coisa que melhorar. Mas... Uma coisa que eu vejo. Desde o tempo que eu cheguei aqui. Isso melhorou bastante. O pessoal já começou a entender o que a gente tá fazendo. Eu acho que esse espaço aqui, irmão. Esse espaço aqui. O São Mateus e Movimento. A Favela Galeria também. Eu acho que isso... Era importante manter pra sempre. Que aí vai manter a nossa geração. No caso meus filhos. Filhos do... Do pessoal. Depois é eles que vão tá tocando aqui. Não é mais a gente, né? Então é importante a gente... É uma das coisas que eu acho mais importante é essa. De manter. Poxa. Eu acho que... Por mais que a gente faça, né? Alguma coisa. Eu acho que tá faltando bastante coisa ainda. Né? Em relação a isso também que eu falei. Meu ambiente. É... Mais diálogo. Entre as pessoas. Que hoje em dia as pessoas difíceis. Pessoa que não fala muito bom dia, né? Eu acho que... É... A gente quebrar isso. Desconstruir isso. E ficar mais próximo. Comunidade já fala, né? Comunidade. Então... A gente tem que ser mais... Mais junto. Mais... Se ajudar mais, né? Eu acho que é isso. Às vezes fica... Pesando muito em uma pessoa só. Ou em duas. E eu acho que não é legal isso. Então... É uma coisa que... Às vezes a gente sente falta. Olha, eu não tô muito a fundo a isso. Mas... Tem pessoas à frente, né? Mais à frente. Mas o que eu... O que eu sei... É... Que melhorou. Teve uma melhoria, né? Mas que tem que muito melhorar ainda. É uma questão muito séria isso. Do meio ambiente. Do lixo. Né? Então eu acho que... É uma das coisas mais importantes. Eu acho que inclusive de se trabalhar. Aqui no bairro. É uma coisa que tá faltando também. É... A gente faz. Mas ainda é... Não é isso. Sabe? É... Acho que precisa de muito mais. Pra ter aquela... Melhora mesmo. Assim. De falar... Nossa. E a gente também pensa isso dos grafites, sabe? Pô. Quem chega aqui e fala... Não. Da hora. Nossa. Que lindo e tal. Mas pra nós que tá aqui dentro... A gente é mais exigente, né? Fala... Não. Puto. Que ele tá descascando. Tem que renovar o outro. Ah. Tem que pintar o outro duro. Nossa. Aí tipo... É isso. Nossa. O Rio tá... Tá tudo sujo. Então a gente tem essa preocupação também.